com Leonardo Gonçalves. Léo, aí em Anápolis a gente já viu que presta mais em conta do que em Goiânia, né? Tem muita fila por aí, bom dia. Oi Marcelo, muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço de Geral Manhã. Olha, tá mais em conta sim, pra você ter uma noção, Marcelo. O etanol tá 4,19, já a gasolina nesse posto aqui tá 6,44. Mas se a gente dá uma observada do outro lado da avenida, a gasolina tá 6,99, já teve um pequeno aumento. Essa é a principal avenida de Anápolis, a Avenida Brasil, já tem fila formando ali. O Adiel Fábio tá mostrando pra gente, veja só, o Anapolino acordou cedo, tá aproveitando que o posto ainda não repassou esse reajuste da Petrobras para o consumidor. Por isso a gasolina tá 6,44 e tem fila. E nós vamos conversar ao vivo com o Márcio Dourado, que é economista, você vai explicar pra gente qual que é o motivo desse aumento, muito bom dia. Bom dia, Leonardo. Esse aumento se dá em boa parte pelo conflito na Ucrânia. A Petrobras, desde 2016, resolveu adotar o PPI, Paridade de Preços Internacionais. Com isso, toda vez que o preço lá fora sobe, sobe aqui dentro também. Toda vez que o preço lá fora desce, aqui dentro desce também. Ultimamente não tem descido, né? Então, com esse PPI, essa crise que tá tendo entre Rússia e Ucrânia, a Rússia é o maior exportador de petróleo do mundo, exporta 11% do petróleo que o mundo consome, reduziu a oferta. A redução da oferta fez o preço do barril de petróleo pular ali da faixa de 85 dólares, chegou a bater 130. Hoje tá em torno aí de 112, 115 dólares. Então, a gente pensa que o dólar não interfere na nossa vida e que aquela guerra que tá lá do outro lado do mundo não vai interferir na nossa vida. Então, isso reflete diretamente no preço dos combustíveis. Como isso reflete na vida da gente, o que vai aumentar aqui, além do gás, da gasolina e do diesel? Vai aumentar tudo, Leonardo. Eu posso falar, assim, com certa tristeza, inclusive, que vai aumentar tudo. Uma vez que o diesel, ele é o principal combustível aí da nossa frota e a gente transporta tudo em cima de caminhões. Um aumento já de cara de 25% no diesel faz com que a primeira coisa que suba são os alimentos, que é o que é transportado em grande volume, que o frete compõe boa parte desse transporte. Então, nós teremos aí o preço dos alimentos, o transporte em si das coisas sendo pressionado. Então, isso aí gera uma inflação que a gente chama de inflação de custos. O custo de tudo começa a subir. Isso vai impactar os aluguéis, por exemplo? No curto prazo, ainda não. Mas, assim, os aluguéis, eles são impactados pelo IGPM, que é o Índice de Preços Médios. Daqui uns dois meses, essa média de preços, ocasionado aí pelo aumento, o maior aumento da história dos combustíveis, já vai vir também nos aluguéis. Então, nós podemos esperar aí o aumento no preço dos aluguéis. É tanto que a inflação, que esse ano já estava previsto para algo em torno de 7,5%, já estão colocando que pode chegar a 9%, a depender de como o mercado reagir a esse aumento dos preços. Existe alguma explicação? Adiel, mostra pra gente, por gentileza. O Anapolino, o Marcelo, acordou mais cedo hoje, está aproveitando o preço mais barato. Existe uma explicação porque a Anápolis ainda não reajustou os preços, já que a gente, vindo pra esse posto aqui na região central, muitos não reajustaram ainda. Sim, sim. A explicação é porque o aumento foi a partir de meia-noite. Então, esse posto aqui, provavelmente, está vendendo combustível antigo. Ou seja, ele está vendendo o estoque que ele tinha, que ele ainda comprou, perto de 60 centavos mais barato. E assim que o caminhão dele for até o posto para trazer, for até a distribuidora para trazer gasolina nova, ela já vai chegar reajustada. Alguns postos, aí eu não posso afirmar categoricamente, mas, por exemplo, ontem em Goiânia já tinha posto com preço novo. Ontem, sendo que o aumento foi meia-noite. Ou seja, já estava colocando o aumento da sua próxima gasolina a comprar, por exemplo. Esse posto aqui ainda não reajustou porque ele está trabalhando com a gasolina antiga. Ok, muito obrigado pelas informações. Marcelo, você tem uma pergunta, Marcelo? Tenho sim. Inclusive, só complementar aí o que o economista disse, na minha opinião, é até má fé de alguns postos, no meio de tanto aumento, já fazer o reajuste antes mesmo de comprar mais caro. Porque o aumento anunciado pela Petrobras começa a valer a partir de hoje, a partir de meia-noite desta sexta-feira. Então, já está valendo agora nas distribuidoras. E por que ontem vários postos já aumentaram, sendo que ainda nem tinham comprado um combustível mais caro? É a pergunta que a gente faz. Agora, eu queria saber do nosso entrevistado, ô Leonardo, por que o etanol também está acompanhando esse aumento, sendo que não tem nada a ver com o reajuste anunciado pela Petrobras? O nosso apresentador está perguntando por que o etanol também está subindo de preço. Bem, ele vai subir porque tem a questão, de novo, de oferta e demanda. Toda vez que um bem tem a oferta que fica inalterada e a demanda sobe, com a gasolina mais alta e a maioria dos carros flex, muita gente vai migrar para o etanol, vai ter uma demanda maior do que a oferta. Isso faz com que o preço suba também. Por quê? Mais gente procurando por um bem, então os usineiros, como a oferta do etanol, ela não é flexível, não se dá para produzir mais etanol, porque a cana é algo colocado, está lá posto. Então, isso vai fazer com que o preço suba por uma pressão na demanda. Lei da oferta e demanda. Toda vez que se tem mais procura do que o que está sendo ofertado, o preço tende a subir. Ok, muito obrigado pela gentileza em falar ao vivo com a gente. Pois é, Marcelo, em Anápolis está bem mais barato. Eu acho que eu vou aproveitar a parte da manhã ainda e encher o tanque do meu carro, Marcelo. É, eu fiz isso anteontem, viu, Leonardo? Percebi que alguns postos em Goiânia já estavam aumentando o preço. Eu só aproveitei um que ainda não tinha reajustado, corri lá e enchi o tanque. Mas, mesmo assim, o tanque cheio não dura muito. Daqui a pouco já tem que abastecer de novo. Obrigado, Leonardo. Obrigado também ao nosso entrevistado aí pela participação aqui no Balanço Geral Manhã. E a fila vai ficando grande ali, por quê? Um dos poucos postos ainda em Anápolis que não reajustou o preço para o consumidor. A gente segue acompanhando. Leonardo volta a...